Basta acreditar, sou teu anjo aqui Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito Você em casa, vai lá, vai lá Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecostes e enche-me de novo Nossa, como a gente está precisando mesmo da luz do Espírito Santo Na nossa vida, no nosso mundo, né gente? Olha, são 4 horas e 16 minutos Eu vou com você até as 5 horas da tarde Eu prometo uma coisa, se você vier comigo Mas vier assim, coração aberto mesmo Eu prometo que esse programa vai fazer diferença na sua vida Esse programa vai te fazer cheia do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Vim de Espírito Santo Tá só começando? Escolas da vida ao vivo pra todo o Brasil Vai lá, força, vai! Olha aí, ó Influenciadora Liliane Amorim, de 26 anos Morre após complicações em lipoaspiração Cirurgias plásticas em adolescentes Crescem 141% nos últimos 10 anos E nunca quis outro nariz Até ver um melhor no Instagram O tema da entrevista de hoje é Cirurgia plástica Como as redes sociais estão influenciando os jovens e adultos A partir desse procedimento, né? Então vamos fazer o seguinte? Vamos começar a nossa entrevista? Vai lá! Vou falar com a doutora Veruska Gendov Ela é psicóloga especialista na área clínica Há mais de 20 anos Realizar cursos, treinamentos, supervisão com profissionais Formados nas diversas áreas corporativas E também desenvolve um forte trabalho de consultoria ministerial Para igrejas, congregações e grupos ministeriais Seja muito bem-vinda Boa tarde! Boa tarde, Dalcides É um prazer estar aqui com vocês E poder trazer sempre um tema tão importante Principalmente para a nossa juventude Que vai ser aí o nosso futuro no Brasil Olha, eu ando preocupado Eu vi agora essas manchetes, né? As mídias sociais têm despertado Talvez ainda Uma comparação Em relação àquilo que é um modelo Que talvez em outros tempos Já se tinha também De ditadura dos padrões de beleza Mas talvez isso esteja mais intensificado Talvez a gente esteja mais motivado E instigado dia a dia A ver esses modelos constantemente Nas redes sociais Essa é uma impressão minha Que a coisa está se intensificando Ou será que, pelo contrário Nós estamos vivendo uma época de mais calmaria Em relação aos padrões de beleza Na verdade A sua percepção é extremamente correta Dalcides Porque nós estamos vivendo um momento De autoafirmação muito maior Do que já tivemos E para se autoafirmar Muitos jovens, principalmente Que estão numa etapa de transformação Uma etapa de reconhecimento De se entender quanto ser humano Quanto valores E de conquista do próximo também Muitas vezes associa De uma forma distorcida Achando que Colocando padrões externos Vai se aproximar mais De outras pessoas Vai ser admirado Por outras pessoas Aceito Ou até mesmo Exatamente E o mais interessante A gente está vivendo um momento agora De um boom de internet Sim Foi acelerado em muitos anos Esse processo Por conta da pandemia Nós já vínhamos Num processo de internet Mas com tudo isso Que a pandemia proporcionou Acelerou em praticamente Cinco, dez anos Isso fez com que as pessoas Quisessem mais curtidas Mais compartilhamentos E muitos processos Que são realizados São muitas vezes Para fazer com que Outras pessoas Curtam fotos Compartilhem informações Ou sejam influenciadores Então nós precisamos Tomar muito cuidado Com tudo isso Da Ocides Porque nada É mais importante E mais valioso Do que os nossos valores Internos Nós não conquistamos Nós não conquistamos as pessoas Pelos valores externos E sim pelos internos Eu fiquei um pouco preocupado Nesses tempos Uma pessoa assim Bem proximamente Diz assim Ô Dal Me chama de Dal Dal Ó eu vou fazer uma cirurgia Viu Porque desse jeito que está É uma adolescente Faz parte ali Da nossa família E dizendo assim Que quer Melhorar o peito Quer tirar não sei o que Papada Um monte de coisa Mas assim Uma adolescente Falando uma conversa Que eu ouvia Por exemplo As minhas tias De 45 50 anos Quando eu era pequeno Falando Mas adolescente Eu nunca tinha ouvido Nunca tinha visto Assim tão de perto E isso me chocou Isso está tão comum assim A ponto de chegar Tão dentro Das nossas famílias Está Inclusive Muitos pais Têm trazido Seus filhos Para análises Ou terapias psicológicas Para tentar entender O porquê desses desejos Tão cedo Antigamente Nós tínhamos As cirurgias Como formas De reparação De repaginar Algo que você Vinha no processo De desenvolvimento E envelhecimento Hoje O jovem faz Para cativar E conquistar Ou ser aceito Pelo próximo Ter o nariz Daquele outro Influenciador Ou de repente Apresentar Uma característica De cabelo Ou de pele De alguém Que de repente Ele se sente Com vontade De realizar Para ser aceito No meio do grupo Então Existe uma carência Nisso tudo Muitas vezes O jovem Ele quer ser admirado Ele quer ser Aceito Quer ser amado E a associação Que tem feito Por conta disso Tem sido Completamente externa E é interessante Que tem algo Muito especial Que nós temos E desenvolvemos Quando amadurecemos Da auxílio Que é o reconhecimento Do nosso brilho interior Nada paga o preço Da experiência de vida Que nós vamos ganhando Quando nós entendemos Que o nosso interior As nossas estratégias Os nossos pensamentos Os nossos sentimentos É que nos fazem Bonitos externamente Belos externamente E conquistadores externamente Nós conquistamos Corações Com os nossos corações Doutora Viruzka Vamos imaginar Os pais Que agora estão Nos acompanhando O que é importante Que eles saibam O que eles devem fazer Como lidar Com esses jovens Até com crianças Porque tem crianças Com 9, 10 anos Que também está entrando nessa Eu queria mudar isso Eu queria ser mais parecido Com tal personagem Com isso Com aquilo Eu queria pedir A sua ajuda agora Orientem algumas palavras Nosso tempo está quase terminando Mas sim Um minuto Um minuto e meio O que falar Como orientar Esses pais Que estão nos acompanhando Vocês que são pais É muito importante Ouvir os seus filhos Muitas vezes Essa vontade Esse desejo De transformação externa De transformação externa Pode ser um grito De socorro Um grito De carência De colo De conversa De atenção Às vezes moramos Nos mesmos ambientes Estamos dentro Da mesma casa E não temos E não temos esse momento De qualidade De conversa E de escuta Então que esses pais Tentem buscar Essa escuta Com seus filhos Tentando separar O que é realmente Uma possível reparação Do que é Um grito De socorro Por atenção Por aceitação Quando isso acontece É muito importante Que esses pais Coloquem Para esses filhos O quanto eles são Importantes Para eles E que nada É mais importante Do que esse amor Desse afeto E se perceber Que existe um exagero Busque ajuda Porque isso pode ser Um sinal De outros problemas Emocionais Existem transtornos Desmórficos Que fazem com que O jovem Associe de forma errada O que é ideal Para o seu corpo Para o seu organismo E por conta de erros Nessa cognição Isso pode fazer Com que o jovem Comece a entrar Num ciclo de cirurgias A ponto de Pôr sua própria vida Em risco Então que esses pais Escutem Esse grito De socorro De seus filhos Perusca Eu quero te agradecer Muito Nessa tarde Agora são 4 horas e 27 minutos Eu fico imaginando O quanto você Nos ajudou Alertando para uma coisa Que parece tão óbvia Mas a gente Não para para pensar Pode ser que Essa inconformação Esse mal estar Constante E esse desejo De querer transformar Isso ou aquilo É o meu rosto Meus lábios Meu nariz Seja um grito De desespero Desse adolescente Ou desse jovem Por alguma coisa Que está faltando Aqui dentro E o pai Você está convocando O pai Agora a mãe A parar um pouquinho E conversar com esse jovem O que é que está acontecendo Do que é que você está precisando Quero te agradecer Eu vi que apareceram aí Os seus contatos De qualquer parte Do nosso Brasil Pode-se entrar em contato Com você Doutora Veruska É isso aí Certo Então Muito obrigado Pela sua atenção Muito obrigado Tá Eu que agradeço Um abraço A todos vocês Um abraço Tchau tchau Nossa Isso é fundamental Vê aí se Por acaso O que está acontecendo Com o adolescente Na sua casa Não é um grito De desespero Da parte dele Esteja atento a isso Esteja atento a isso Deixa eu falar uma coisa Para você É Eu acho que tem Recadinho aqui Tem Marilde Teodoro Cristalina É Goiás Dalsides Reza por mim Deus recolheu Meu filho Caçula Há quase seis meses E está doendo demais Eu não tenho ânimo E nem vontade De fazer nada Marilde Nós vamos colocar agora Você Em oração Brasil inteiro Vai rezar por você Eu te prometo isso Maria das Graças Dalsides Por favor Faça uma oração Pela minha vida Estou desempregada Mando meu currículo Mas não recebo respostas Estou entrando em desespero Deve ser pela minha idade Isso é assustador Calma Maria das Graças O que a gente está vivendo É um momento Muito difícil mesmo No nosso Brasil No nosso mundo Então Tudo isso vai passar Filha Tudo isso vai passar E daqui a pouco tempo A gente vai olhar pra frente E vai falar assim Nossa Ufa Agora tem perspectiva A gente vai olhar pra trás E falar assim Ufa Vencemos mais essa batalha Eu vou rezar por você agora O Daniel me escreveu O Daniel disse assim Eu quero pedir oração Pela minha família E pela minha saúde Seus programas Me ajudam muito Olha um moleque Um menino Que Deus te abençoe Meu filho Que Deus te abençoe Vamos pedir a luz Do Espírito Santo Vamos pedir mesmo Assim com força Com fé Você acha que foi à toa Que eu comecei o programa Cantando Espírito Santo Alma da minha alma Eu te adoro Ilumina-me Guia-me Fortalece-me Consola-me Diz-me o que devo fazer Dá-me tuas ordens E eu prometo Submeter-me A tudo O que de mim desejas E aceitar Tudo o que permitires Que me aconteça Faz-me somente A tua vontade Diga comigo isso Faz-me somente A tua vontade Realiza a tua vontade em mim Realiza a tua vontade em mim Vem Espírito Santo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vai meu povo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Agora com a alma O coração Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Vim de Espírito Santo No envelope número 3 Tem uma mensagem Para alguém que está Me acompanhando agora E que estava pedindo Uma luz, um sinal A palavra de Deus Diz assim Não inquietes O teu coração Porque te preocupas Deus tudo sabe Deus tudo pode Com as tuas preocupações Não podes nem mesmo Aumentar um dia Na sua vida Vim de Espírito Santo Acalma os corações Espírito Santo Repousa Traz um som Traz um som a nós Espírito Santo Repousa Vem curar Vem curar Vem curar São 4 horas e 37 minutos Você não tem ideia Do amor com que eu faço Esse programa Porque eu vejo As graças e bênçãos Sendo derramadas Vem Espírito Santo Repousa sobre nós Um recadinho Vai lá Olha o que diz a palavra De Deus Meu filho Quando você se elogiar Não exagere Dê a você mesmo Somente a honra Que você merece Certo? É bonito esse pensamento? Não é isso? Deu só? Vitória que está aqui Entendeu o pensamento? Deu viver? Só dê a você mesmo Sem o elogio Que você merece Tudo que é exagerado Não faz bem Tudo Até mesmo Falar bem da gente mesmo Eu não estou dizendo Que é errado se elogiar É bonito Quando alguém reconhece As próprias qualidades Nada de exagerar Tudo precisa encontrar Um certo equilíbrio Tem gente, por exemplo Que adora Ficar se enaltecendo Se bajulando Cuidado Onde é que termina O cuidado com você mesmo E onde começa Por exemplo A vaidade Cuidar de si Um certo equilíbrio É bom Equilíbrio Minha gente Essa é a palavra Você vai buscar equilíbrio Até mesmo nos elogios pessoais E lembre-se Dê a você Somente A honra Que você merece Agora Sabe o que eu já vi também? Gente que fica assim Parecendo que é humilde Mas assim Fica contando vantagem Ah eu não sou nada Sabe Mas assim É que Deus Me deu a oportunidade De ser tão bom Sabe Naquilo que eu faço Tal Ou melhor Assim Naquilo que eu faço Mas é Deus Que faz as coisas em mim Ei Cuidado Porque as vezes Você está se enaltecendo E você está usando O nome de Deus Para dizer que você é bom Está claro isso Ao mesmo tempo Reconheça Os seus dons As coisas que você tem Que são boas Falar nisso Eu vou fazer algum programa Aí nos próximos dias Perguntando isso Qual é o seu dom? Vou perguntar isso Qual é o seu dom? Você sabe Me responder? Nos próximos dias Você vai ligar para mim Falar em ligar para mim Bruninha Vê se tem alguém Para eu falar Agora na linha Vê se tem aí Alguém que eu quero falar Quero saber se a pessoa Está precisando de oração Já já Eu vou falar o telefone Maria Cristina Não sei se Maria Cristina Me ouve Mas hoje é terça-feira Dia 23 de fevereiro 16 horas e 46 minutos Maria Cristina Tudo bem com você Meu anjo? É, Dão Cid Tudo bem Graças a Deus Na medida do possível Posso te dar um abraço? Ai, com certeza Estou precisando dele Com todo o amor Desse coração aqui Esse abraço é seu, filha Com todo o amor Mas eu quero rezar A novena Maria Passa à frente com você Vai me dizendo Qual que é a intenção Qual é o pedido O que você está mais precisando Nós vamos botar agora O Brasil inteiro Rezando por você Pode falar Eu quero pedir Por Arnaldo Augusto De Carvalho Júnior Meu sobrinho Que está com Covid Ele estava na UTI Saiu da UTI Agora voltou para o oxigênio Novamente Porque apresentou febre E muita tosse Então nós vamos pedir agora Pelo seu sobrinho Me diga uma coisa Há quantos dias Ele está Há quantos dias Ah, a foto dele já está aí Há quantos dias Ele está na UTI? Olha, ele ficou na UTI Quinta, sexta, sábado e domingo Tá Aí ele saiu Agora voltou É, agora ele Não voltou diretamente para a UTI Mas voltou para o oxigênio Perfeito Perfeito Então nós vamos pedir agora Que essa bênção Venha sobre você E ele é meu sobrinho Ele foi criado aqui em casa Comigo Com a minha mãe Então nós vamos rezar agora E eu estou muito preocupada com ele Diga comigo assim Eu creio Eu creio No poder de Deus No poder de Deus O Senhor tudo pode O Senhor tudo pode O Senhor tudo faz O impossível O impossível Ele faz acontecer Ele faz acontecer Eu peço Eu não Eu peço Eu peço Eu peço Eu peço Nossa Senhora Nossa Senhora Intercede ao teu filho Jesus Intercede ao teu filho Jesus Passa a frente Passa a frente Cuida do meu sobrinho Cuida do meu sobrinho Eu creio Eu creio Eu confio Eu confio Eu espero Eu espero Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Agora e na hora de nossa morte Amém Você vai ainda telefonar pra nós E falar assim Dá o Cid Eu tenho boas notícias pra contar Nossa Senhora está cuidando de tudo E eu creio Eu confio E a força da fé Desse povo lindo Que rezou comigo Pode ter certeza Que essa prece chegou ao coração da mãe E chegou ao coração do filho Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por todos nós Amém Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja como estiver Abençoar em nossas casas As águas, as matas, o pão nosso Você não tem ideia O que está preparado no coração de Deus Ainda pra acontecer Você vai sentindo uma paz interior Uma força interior Pode confiar Eu recebi uma mensagem De uma telespectadora E eu quero compartilhar A história dela Ela disse assim que Minha amiga trabalha em um brechó Em um hospital Como voluntária Certo dia Entrou na loja Uma certa senhora Bastante obesa Fortinha E De cara A minha amiga Pensou que não tinha nada Na loja Na numeração dela Constrangida naquela situação Vendo a senhora Percorrer as araras Em busca de algo E não querendo Que aquela senhora Se sentisse mal A minha amiga pediu Sabedoria a Deus Pra conduzir a situação Evitando que aquela cliente Se sentisse excluída Ou humilhada Na sua autoestima Foi quando o inesperado Aconteceu A senhora se dirigiu A minha amiga E disse Tristinha É Não tem nada Grande Né E a minha amiga Simplesmente Abriu os braços De uma ponta A outra E respondeu Quem disse Claro que tem Olha só o tamanho Desse abraço E Com aquele abraço Ela expressou Todo o carinho Dela E a senhora Mas eu sei Esse abraço É gigantesco Tá E é com esse abraço Que eu termino Que Deus te ilumine A meia noite Eu vou estar aqui Pela Rede Vida E eu queria que A meia noite Você sentisse Que eu sou sua companhia Que esse abraço Que esse abraço Te faça bem Com todo o amor Do meu coração Amém Fica na paz Eu nasci para amar Nasci para amar Eu 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 nasci para amar